Dois motivos pelo qual a sua amarela não está desenvolvendo. Eu tenho duas aqui, eu tenho essa e esse. Não está desenvolvendo. Aí eu vou mostrar para vocês essa aqui. Se você tirar do vaso e ela está boa de raiz, mas a folha está assim, não desenvolve. É porque ela está em dormência. Está em dormência. Aí você vai cortar a raiz, que agora na primavera é tempo dela florir. Você vai cortar a raiz. Corta a raiz e corta aqui. Ela estava em dormência, tem que tirar um pouco da raiz e isso aqui. Deixa ela uns 15 dias, deixa ela por 15 dias na sombra. E depois planta num bom substrato, que agora é a hora dela sair a arte floral. Ela vai florir. O outro motivo, vamos ver essa aqui. Porque ela não está desenvolvendo, tá? As folhas não crescem, né? Vamos ver. Essa daqui não tem nada. Essa aqui não vai desenvolver nunca. Está vendo? Não tem raiz, não está se alimentando. A folha não vai sair, não vai crescer, não vai desenvolver. Vou dar uma empadinha aqui. E o que fazer com ela? Você vai cortar. Isso aqui não vai enraizar nunca. Porque fica essa crosta dura, ela não enraiza. Vamos cortar. Já começou a aparecer aqui o lugar da raiz, ó. A raiz vai sair. Agora aqui, cortou. Às vezes eu corto mais. Essa aqui eu não vou nem cortar tanto. Mas cortei aqui, tá bom. Tá bom. Aí você vai... Essa aqui eu já cortei. Tem cinco dias que eu cortei, ó. Já cicatrizou. Tá vendo? A raiz já quer aparecer aqui, ó. O lugar da raiz que vão aparecer. Já está aparecendo a raizinha aqui. Vai colocar na água. Aqui você coloca na água de um dia pra outro. No outro dia, tira da água. Que a raiz já vai estar bem amostra. Você vai ver. É o que você vai fazer com essa aqui, ó. Eu cortei essa daqui, que já tem cinco dias. Agora eu cortei essa aqui pra mostrar pra você. Por que ela não desenvolve? Porque ela precisa enraizar. Agora ela vai sair raiz. Você vai botar num bom substrato. E ela vai crescer. As folhas. Se você quiser aprender como enraizar, aí você vai ver o outro vídeo. Tem um outro vídeo que vai mostrar pra você uma técnica muito legal pra enraizar a Amarilis. Valeu? Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha aí. Compartilhe o vídeo. Se inscreva. Essa é a dica que eu tenho pra você sobre a Amarilis. Tchau!